Sabemos que James Rodriguez está numa situação que não é fácil, é uma situação difícil neste momento, uma situação que técnica e profissionalmente não é a melhor, mas como outros jogadores também que estão jogando menos, claro, o caso de James é muito raro, uma temporada muito rara para ele, mas todo o corpo técnico, eu particularmente, estou muito empenhado, muito concentrado em ajudar todos os jogadores, essa é a obrigação que tenho, mas também ajudar, em particular, aqueles que estão como James numa situação um pouco mais complicada. Já que nos encontraste, não nos perdi, se inscreva em nosso canal de Youtube de Telemundo Deportes.